Aíra 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 Só mexe com o ponto, se tu aguenta, só corta pra treta se tu for brava Que a nossa tropa não tem cara e apiruna tá checa, tá parada tá cara Piratas, safadas, se rende com o bomba de fama Espalha isso que ela adora, elas querem sentar Querem sentar pra nossa tropa Elas querem sentar Querem sentar pra nossa tropa Do DJ que elas gostam É o do PK que elas gostam Mas ela diga o ponto que já tá molhado E porra com força na porra da chota DJ 2R Manda pra elas que eu sou Só mexe com o ponto se tu aguenta Só corta pra treta se tu for brava Que a nossa tropa não tem carinha Piratas, safadas, se rende com o bomba de fama Espalha isso que ela adora, elas querem sentar Querem sentar pra nossa tropa Elas querem sentar Querem sentar pra nossa tropa Do DJ que elas gostam É o do PK que elas gostam Mas ela diga o ponto que já tá molhado E porra com força na porra da chota E aí DJ E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.